Aê, esse é o DJ HMZL Comédia, respeito o moleque aê pô Sai da frente do DJ, porque ele é canibal Piranha sai da minha reta, porque eu sou canibal Tô comendo as putas, né? Com a boca, é com o pau Tô comendo as putas, né? Com a boca, é com o pau Tô comendo as putas, né? Com a boca, é com o pau Tô comendo as putas, né? Com a boca, é com o pau Tô comendo as putas, né? Com a boca, é com o pau Tô comendo as putas, né? Com a boca, é com o pau Tô comendo as putas, né? Com a boca, é com o pau Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca